Art. 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena. Pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 293. Perturbar ou impedir, de qualquer forma, o alistamento. Pena. Detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Pena. Detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena. Detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena. Detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Art. 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Pena. Reclusão até 4 anos. Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer, abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena. Reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 309. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena. Detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena. Reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto à concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena. Reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação, dos eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena. Pagamento de 250 a 300 dias multa. Art. 304. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar, no dia da eleição, o fornecimento normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena. Pagamento de 250 a 300 dias multa. Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral no seu funcionamento, sob qualquer pretexto. Pena. Detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena. Pagamento de 15 a 30 dias multa. Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial, já assinalada ou por qualquer forma marcada, Pena. Reclusão, até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial, em outra oportunidade que não há de entregar, da mesma ao eleitor. Pena. Reclusão, até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra. Pena. Reclusão, até 3 anos. Art. 310. Praticar ou permitir, membro da mesa receptora, que seja praticada qualquer irregularidade, que determine anulação de votação, salvo no caso do art. 311. Pena. Detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Art. 311. Votar em sessão eleitoral, em que não está escrito, salvo nos casos especialmente previstos e permitir ao presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Pena. Detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena. Detenção até 2 anos. Art. 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena. Pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora, incorrerão, na mesma pena, o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Art. 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsessão, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena de detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão, na mesma pena, o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Art. 315. Alterar nos mapas e nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos de votação que não corresponda às cédulas apuradas, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucos, pena reclusão de 3 a 5 anos. Art. 318. Efetuar à mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação, pena detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de 1 ou mais partidos, pena detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Art. 320. Inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos, pena pagamento de 10 a 20 dias multa. Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. art. 421. Solcar clear. Art. 421. Colher a assinatura do eleitor em menos partidos